Hoje, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, o Everson Breda Carlin. Estou recebendo também o Gerson Sorgins de Macedo, diretor do CRC Paraná. E o Admilson Miranda, que é o delegado do Conselho Regional de Contabilidade para Francisco Beltrão e região. Como o Admilson é delegado, está presente aqui também no estúdio. Vou cumprimentá-los nesta manhã de terça-feira, eles que estão em Francisco Beltrão. Hoje nós temos e amanhã uma atividade na Unicep, imersão em normas contábeis e ESG. Cumprimentar o nosso presidente, boas-vindas, muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Edgar. Agradecemos o convite e essa oportunidade de trazer o CRC mais próximo do interior, vamos assim dizer. A nossa missão, inclusive, agora na gestão nossa, tem sido assim também, é trazermos cada vez mais as atividades do Conselho Regional para o interior, para a classe contábil paranaense. E estamos com esse programa, vamos assim dizer, que é imersão em FRS, que são as normas internacionais de contabilidade, e ESG, que trata em inglês, sigo em inglês, né? Varmão, social e gestão, né? De governança. E a ideia é, nós discutimos um pouco tecnicamente, né? Esses assuntos aí, que na verdade, Edgar, se pensarmos bem no mundo contábil, atualmente, né? Muito se fala, mas o que menos se fala é normas de contabilidade, que é a essência da profissão, né? Então, nós estamos resgatando, o CRC Paraná aí, a essência da profissão contábil, que é as normas, as ditas normas, né? Então, nós vamos escorrer, eu e o professor Laudelino, o ex-presidente do CRC, né? Nós estamos aí com essa missão de trazer para o interior aí, o Conselho Regional de Contabilidade. Já estamos vindo, nós fizemos esse mesmo evento em Cascavel e região, trazemos agora para Beltrão e região, e a ideia, né, é seguirmos aí, nessa caminhada aí, e levar nos outros cantos, nos quatro cantos do nosso Paranazão aí, tá? Então, nós estaremos com o CRC em todos os cantos do Paraná. Doze horas e muito conteúdo. Começa hoje, depois do almoço, treze horas, e segue por toda a quarta-feira. Exatamente, delegado, e diria assim, é muita satisfação dizer que nós preenchemos todas as vagas, né? As vagas colocadas aí, então, parabéns aí a quem participou, né? Estamos aqui com o nosso delegado, que teve um trabalho intenso disso aí também, né? Isso é fruto de trabalho, né? De reconhecimento pelo que o CRC faz, de toda a estrutura nossa, de conseguir preencher todas as vagas. Sim, doze horas, nós vamos tratar aí de, especificamente de normas técnicas, vamos colocar assim, né? Na essência, praticamente é a escolha das normas, assim, mais complexas, eu diria. Nós vamos trazer, né, do IFRS, tá bom? Bom, deixa eu cumprimentar o Gerson Borges de Macedo, diretor do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Edgar Marquete, bom dia, ouvintes da Rádio Princesa, esse prefixo tão famoso aqui do interior do Paraná. É uma satisfação estar com vocês aqui, nessa manhã gelada em Francisco Beltrão, mas com o coração aquecido por estar com tantos amigos aqui da Contabilidade. E até pra situar o ouvinte da Rádio Princesa, o CRC do Paraná, ele tem atuação no Estado todo, né? Como uma autarquia federal que tem como carro-chefe a fiscalização do profissional da contabilidade. E na região aqui, cidades que fazem parte da delegacia, né? Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão, Manfrenópolis, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Renascença, Salgado Filho. Com certeza, as ondas da Rádio Princesa chegam a essas cidades e nós damos um bom dia a todos os nossos ouvintes. Então, sejam muito bem-vindos, nós até comentávamos há pouco a questão do frio, né? Vieram trazer frio pro Sudoeste. Olha, a liderança, sim. Mas a gente já tá acostumado, né? A nossa região também faz frio, né? Com certeza. Até vocês podem fazer mais, né? Mas eu, na verdade, embora dou meu expediente, faço agenda no Conselho Regional, que fica em Curitiba, sede, claro, na capital, né? Tem que ser, mas eu sou do interior também, que nem vocês aí, né? Porque eu resido em São José dos Pinhais e vivo mais tempo, inclusive, em Tijucas do Sul. Eu sou meu chegado no mundo rural, tem um sítiozinho lá. Hoje, a minha esposa lá passou uma imagem lá, de tudo também branquinho, com uma geada pesada. Deu zero grau lá hoje, tá? Também tá friozinho por lá, né? Com certeza. Deixa eu cumprimentar o Ademilson Miranda, que é o nosso delegado aqui pra Francisco Beltrão, região também do Conselho Regional de Contabilidade. Parabéns pela mobilização aí. Mais um evento grandioso em Beltrão. Exatamente. Bom dia. Bom dia aos rádio ouvintes. Uma força tarefa que a gente fez em Beltrão. Envolvemos aí as entidades contábeis, né? Federação dos Contadores, Conselho Regional de Contabilidade, o Sindicato dos Contadores, aqui na pessoa do presidente Moacir, também, né? Que nos contribuiu aí bastante com esse evento. Ou seja, como é um evento da classe, nós envolvemos todas as entidades, né? Pra que prestigiem esse evento. E com quatro, cinco dias aí de antecedência, a gente esgotou todas as vagas que tinham, né? Disponíveis nesse momento. Bom, qual a programação pro dia de hoje, Ademilson? É, então, nós começamos hoje às treze horas com o credenciamento de todos os que estão inscritos no curso. Logo na sequência, nós temos aí o professor Everson Carlin, nosso presidente, que vai falar aí um pouquinho sobre os conceitos e a estrutura dos relatórios de gestão e financeiro, né? Dentro da atividade de contabilidade. E na sequência, nós temos aí também o professor Laudelino, que vai falar sobre a redução de valor recuperável de ativos, né? Como que a gente consegue tratar isso dentro da contabilidade, os ativos dentro da contabilidade, né? Bom, amanhã tem sequência também. Isso, exatamente. Amanhã começamos já às oito horas da manhã, já com... Falando sobre arrendamentos, com o professor Everson também. Na sequência, volta o professor Laudelino, com ativo biológico e atividade agrícola. E depois entra, então, a implantação dos processos de sustentabilidade, que é uma questão mundial, né? Que está se tratando isso, pensando já na Eco 2030, que vai acontecer aí no Brasil também, né? Com esse enfoque aí. E na sequência, nós temos ainda a elaboração desses relatórios de sustentabilidade. Como é que a gente faz isso, tanto para a contabilidade, isso pode se estender para as demais organizações também empresariais, né? Bom, quantas pessoas participam aqui em Francisco Beltrão? Nós tínhamos duzentas inscrições disponíveis e as duzentas foram preenchidas, como falei anteriormente, e com quatro dias de antecedência foram preenchidas as vagas, né? Que bom, que bom. Vamos ver se o Rio do Passa amanhã lá, no período da manhã, para fazer uma entrevista com o pessoal e colher algumas impressões dos profissionais da contabilidade da região. Deixa eu perguntar para o presidente do nosso Conselho Regional de Contabilidade, o professor Everson. Nós temos aí uma reforma tributária em andamento. Contabilistas do Brasil inteiro terão muito trabalho. Sim, Edgar, veja, eu diria assim, é óbvio que toda reforma, toda a novidade, vamos assim dizer, ela gera questionamentos, né? E eu diria assim, acho que é a prática do ser humano, né? Sempre arrediu ao novo, né? Sim. Então eu diria, a classe contabilidade, analisando o médio hoje, a reforma tributária, a gente discuta há muito, muito tempo no Brasil, né? Talvez não seja a ideal ainda, mas tem que ser feita realmente. E se conseguimos resolver, pelo menos só, reduzir bastante os aspectos burocráticos, né? Deixa eu dar uma grande coisa para a sociedade empresarial como um todo, eu quero dizer, né? Onde a contabilidade está aí envolvida. A meta agora, assimilarmos, o projeto já passou, né? Então já é fato, está sendo feito alguns estágios, não é isso? O grande problema que temos que ter aqui, Edgar, é o seguinte, né? Embora o contador já é acostumado, eu diria assim, é preparado para isso, né? Está no seu DNA enfrentar desafios. Mas qual será o grande desafio? Nós vamos trabalhar com dois sistemas paralelos, vamos colocar assim, é um longo do tempo, da transição, né? E essa transição é longa, está prevista aí para alguns anos, né? Dez anos no máximo, é para ter... Ela começa devagarinho, percentualmente falando, né? E passaremos a deixar de ter os impostos que existem hoje, gradualmente, e passaremos lá para esse IVA dual, vamos colocar assim, né? Eu vejo com bons olhos para o seguinte, é claro que é mais trabalho, sem dúvida, mas eu digo que para o contador, ele é uma oportunidade novamente de se apresentar, né? E mostrar para o mundo empresarial o quão capacitado é. Então, eu diria para você que eu vejo isso como uma oportunidade. Não é qualquer profissional que vamos dar a conta desse errado, né, Ricardo? Nós daremos, com certeza, tá bom? É isso. O governo do Estado, até há pouco tempo, noticiou a criação de uma comissão de acompanhamento, né? Dessa reforma, até para instruir profissionais no Estado. Como é que o senhor vê essa iniciativa, presidente? Eu vejo bem, mas diria mais, né? Assim, a coisa evoluiu tanto, Edgar, tem que ter um preparo, sim, porque, eu diria, você tem um lado do mundo empresarial, aonde, assim, entenda-se que talvez venha a se tributar até mais do que está hoje em algumas atividades, né? E é fato, nós analisamos isso aí, mas nós temos que entender e absorver isso. A gente, por enquanto, está na expectativa, né? Não tem nem certo alíquota correta ainda, né? E o Estado vai ter que se adequar porque agora vai deixar de ser arrecadação como é feito no ICMS, né? E passará-se de uma arrecadação única que depois vai ser redistribuída, né? Esse é o fato. Mas nós já estamos bem mais avançados também, Edgar. Eu vou ter que colocar uma coisa que pouca gente, às vezes, sabe aí, tá? Mas nós conseguimos um avanço na classe contábil. Eu diria assim para você que foi um marco para nós aí. Quer eu divulgar aqui, talvez para a região em primeira mão, mas nós temos uma frente parlamentar da contabilidade no Congresso, tá? Então, eu queria dizer para você aí, para você poder divulgar bem isso aí, tá? Nós conseguimos implementar já o ano passado, né? Através do nosso presidente Aécio. Ele liderou o grupo, né? Junto ao Conselho Federal de Contabilidade de Brasília. Nós participamos da abertura. Estivemos eu e o diretor Gerson, inclusive lá, né? Gerson, esse ano. Na abertura do ano, né? Tá? Do ano parlamentar. Então, nós já temos uma frente parlamentar que está tratando disso, Edgar. Então, eu diria assim, o Conselho Federal de Contabilidade e seus regionais estão participando dessa reforma, tá? Porque o governo acabou entendendo, né? A Receita Federal, principalmente, que precisa ter técnicos que entendam de contabilidade junto com essa reforma para poder implementar. Não só, eu diria assim, ficar por conta de parlamentares que muitas vezes não conhecem o efeito disso aí. O contador conhece. Bom, com relação à líquida, o senhor se referiu aí, alguns setores têm dito, olha, nós vamos pagar muito mais. Como é que o senhor vê essa... É fato. É porque a imprensa, alguns meios dizem que não, outros dizem que sim, tem muita controvérsia nas informações. De fato, alguns setores vão pagar mais mesmo? Ah, veja, Edgar, sim, vamos assim dizer, de forma preliminar, eu diria que sim. Nós precisamos, eu queria fazer, vamos assim, experimentar mais isso, né? Mas vamos lá. Primeiro, eu diria assim, quem conseguir se manter no simples, acredito que ainda vai ter condições de se manter no tempo. Então, quem está no simples, tranquilo, né? Quem estaria em, vamos assim, as áreas de prestação de serviço, que estariam mais vinculadas ao lucro presumido, vamos assim dizer hoje, né? Para a nossa análise, sim, provavelmente vai pagar mais, porque é uma alíquota única, né? É onde tem fatores de redução para algumas atividades, né? Vai ter que se dosar melhor esses fatores de redução. Então, eu diria para você, Edgar, em primeira mão, pelos estudos preliminares que temos, sim, algumas atividades vão pagar mais imposto, sim. Ele respondendo diretamente, né? E a lei que eu só acredito que fica entre 26% e 27% ou bastante? Sim, sim. Existe uma expectativa que deverá ficar em 26,5%, né? Bom, e aí seria uma das mais altas do plano, ou não? Não, não. Aí nós vamos discutir. Nossa, vou longe com você. Essa é uma área que a gente atua bastante, né? Muito você fala, e muita gente fala sem ter conhecimento de causa, né? Sim, pela condição do Brasil. O que eu diria para ti? Nós temos que entender um pouquinho, né? O Brasil ainda é um país em desenvolvimento, não é isso? Quando você fala em arrecadação, se você comparar com países que estão muito mais, vamos assim dizer, evoluídos, né? Principalmente na conjuntura econômica, vamos pegar lá nos Estados Unidos e Europa, né? Você tem alíquotas altas, mas você tem um retorno para o cidadão alto também, tá? O que eu quero dizer com isso? Lá nos Estados Unidos e na Europa, você paga alto em tributos, né? Uma alíquota razoável, vamos assim dizer, mas você tem realmente, você tem segurança, você tem infraestrutura, você tem educação, você tem o retorno da contribuição. O grande problema do Brasil é que ainda estamos evoluindo para isso. Vai chegar lá? Vamos chegar lá sim, Edgar, tá? Mas hoje, o problema do contribuinte é que ele paga algo e acaba pagando duas vezes. Por que eu digo pagando duas vezes, né? Você tem uma empresa que você é obrigada a botar a segurança privada. Você não tem que ir pagando, né? Você tem que ir obrigada a fazer o asfalto na frente da tua empresa, a própria esquema de saúde, você é obrigada a complementar, etc. Então, vamos assim dizer, você acaba se sacrificando mais em função de querer ter mais retorno do poder público que não tem ainda como deveria ter. Então, no dia não, o problema não é a alíquota alta, o problema é o retorno que isso dá à sociedade e o Brasil precisa evoluir mais. Quer acrescentar mais alguma informação, meu presidente? Fica à vontade. Olha, aproveita, claro, aproveitar a tua audiência na região, né? A gente conhece bem essa região, eu seguidamente estou por aqui até porque a gente tem parentes aí na região, né? A minha esposa é de Mariópolis, então estamos tudo perto ainda. Sempre que dá uma andada para cá, eu conheço bem a região aqui, né? Então, eu diria assim, dizer que o CRC está evoluindo cada vez mais, né? Nós temos muitos programas voltados lá à nossa classe contábil, né? Quem tiver mais interesse, eu gostaria muito que entrasse lá no nosso portal, né? Do Conselho Regional do CRC Paraná, né? www.crcparaná.org.br E diria assim, a gente tem muito retorno para a classe contábil. Hoje, o que evoluímos muito, além de tudo, também são eventos. O caso aqui, que estamos trazendo presencialmente, mas nós fomos um dos precursores aí do Brasil, aí, em eventos via web, né? Então, nós temos aí, toda semana, eventos para as mais variedades, necessidades do mundo contábil. Qualquer especialidade contábil que você possa imaginar, nós atendemos com eventos do Conselho Regional. Então, eu diria assim, a gente está focado em atender a classe contábil paranaense e, como citei no começo, nos quatro cantos do Paraná. É isso. Bom, vou estender o convite para que o senhor venha mais vezes. Quando estiver aqui em Francisco Beltrão, teria um prazer recebê-lo aqui, até para a gente discutir, sim. Nós temos todo esse processo, né? O senhor poderá trazer muitas novidades a respeito da reforma tributária e os ouvintes, com certeza, têm interesse. Porque você vai mexer com a vida de todo mundo, né? Não, Edgar, Então, Peja, quero deixar, inclusive, a sua disposição, um dia tiver alguma dúvida que precisar aí, usar no seu programa, né? Algum conhecimento nessa área, né? Inclusive o nosso delegado, por exemplo, aqui, mas nós também lá, né? E quero agradecer imensamente a gentileza, né? De você dar esse espaço para nós aqui, tá bom? Muito obrigado, tá bom? Foi um prazer. Foi um prazer recebê-los. Muito obrigado ao Edenilson, também ao Gerson Borges de Macedo, muito obrigado pela presença, parabéns pelo evento. O Rio vai passar lá de manhã, fazer mais algumas entrevistas, impressão dos contabilistas aqui da nossa região, duzentos pessoas estarão lá no Unicep a partir das oito horas da manhã, né? Oito horas da manhã. É, amanhã. Hoje, a partir das treze horas, começa o evento aqui em Francisco Beltrão, que é a imersão em normas contábeis e ESG. Dez e doze em Beltrão. O que as outras esqueceram, a gente nunca esquece. Super Saudade.